A gente está recebendo agora aqui na Rádio Sindag a Silzy Morgado. A Silzy Morgado é consultora de relacionamento da Maxilabro Diagnósticos. Tudo bem? Tudo bem. O que você está achando do congresso aqui em Sertãozinho? Acho que está animado para um bom começo, né? Há boas expectativas, acho que as pessoas estão vindo interessadas em os produtos. Acho que é uma grande oportunidade. O pessoal está buscando oportunidades e conhecimento também, né? Também. Isso é muito importante. Aliás, a busca por conhecimento, Silzy, ela tem aumentado muito. O produtor, o prestador de serviço, enfim, todo mundo buscando conhecimento. Isso me deixa muito feliz, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, melhor ela vai entregar aquilo que ela se propõe a trabalhar. Isso é muito importante nos dias de hoje. Bom, falando em melhorar e entregar melhor, existem algumas circunstâncias que a gente precisa aí de exames, né? Por exemplo, você vai fazer contratação ou não de pessoas, saber como é que anda o teu pessoal, ou algumas situações que você precisa fazer um análise, né? Para fazer, inclusive, um julgamento, digamos. O que aconteceu com o fulano, aconteceu alguma coisa que estava prevista ou não. A gente está falando de exames, drogas de abuso, né? Em ambiente de trabalho. É uma realidade, né? Isso, infelizmente, ninguém pode fugir da realidade. E quanto mais informação as pessoas tiverem a respeito disso, mais elas podem se proteger e proteger outras pessoas. Por que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, já que a Max Labro faz há mais de 20 anos? Sim. Na verdade, o laboratório foi fundado, obviamente, para fazer pesquisas e análises para drogas de abuso, com um campo aberto para... nas empresas que já usavam esse instrumento de terem programas de prevenção justamente para lidar com esse assunto nesse ambiente. Principalmente para lidar com indicadores de baixo desempenho provocados pelo consumo de álcool e outras substâncias. Então, o Max Labro se fundiu com profissionais de qualificação internacional para levar este produto para as empresas. E, junto a isso, desenvolveu um programa chamado Fluid, que é uma verdadeira ferramenta estratégica para enfrentar o problema do abuso de substâncias no ambiente de trabalho ou ao redor. E aí vieram as especializações, as necessidades, algumas por força de lei, que é o caso da IBAC, da aviação civil, a 120, que apregoa que todos os fornecedores, que todos os prestadores de serviços da aviação civil têm que ter um programa de prevenção. Isso é a lei? É uma lei da aviação civil. Então... E aí precisam ser testados. Então, há um entendimento de quais são essas pessoas, eles são chamados de arço, que são atividades de riscos operacionais, que são os funcionários que exercem essas funções e que precisam ser monitorados de acordo com a lei nacional da aviação civil. Ou seja, se é uma lei, se é uma norma, tem que fazer, tem que procurar fazer, bem feito. Claro, vocês estão há 20 anos no mercado oferecendo esse tipo de trabalho. Agora, isso... Claro que só na aviação civil é lei, ou empresas, por exemplo, transportadoras de carga, elas também podem fazer uso desses exames para, digamos, ter um controle melhor do que está acontecendo com o seu material mais importante, que é o material humano? Sim. Ainda por força de lei, a gente tem o CAGED, que é do Ministério do Trabalho, onde ele imputa isso como regra para as contratações e demissões. É necessário que se façam as análises toxicológicas desse funcionário. Mas, independente disso, além da CNH, que ainda há uma controvérsia nesse momento sobre a extensão do prazo de regularização desses exames ou não, a verdade é que, antes de mais nada, a gente está falando de segurança, a gente está falando de prevenção, a gente está falando não só o transporte pela carga, mas o transporte pelo humano, o comprometimento pela imagem da empresa em relação ao produto que você carrega. Então, nós já temos clientes e que têm uma força de contrato onde ele exige que seus parceiros também tenham programas de prevenção para garantir que a sua carga, que o seu produto não seja exposto, por exemplo, em um acidente rodoviário, e muito menos aéreo ou coisa parecida. Então, é uma questão de segurança, isso vai se estendendo para vários outros ramos, além disso tudo. E coincide também com a lei do nosso país, que diz, nós e de tantos outros, que diz que a gente não pode ingerir álcool para dirigir. E isso é um monitoramento, é uma ferramenta importante, tanto de segurança, quanto para mais saúde e mais produtividade também. Agora, como é que são feitos esses exames? Existem alguma forma de fazer esse exames? Por exemplo, eu queria que você falasse das três matrizes. Como é que é isso? Isso. Na verdade, o Max Labora... Estou perguntando de forma bem didática, porque as pessoas que acompanham não têm necessariamente conhecimento dessa noção. Claro. O Max Labora é um dos poucos laboratórios que utiliza as três matrizes. Cabelo e pelo, que é pelo corporal, obviamente, que estabelece uma janela de detecção para a identificação da presença da substância no organismo de longa permanência. Minimamente, a gente fala de três meses de observação. A gente fala de urina, que é de média, de média janela de detecção, e de saliva, que assim como o bafômetro ou o etilômetro, como certamente é o nome técnico, tem uma janela mais curta. É aquela matéria biológica utilizada, por exemplo, para um teste logo após um acidente, para a prevenção de um indivíduo que vai adentrar para uma função. Dessa maneira, a gente consegue monitorar e prevenir de maneiras melhores. Bom, ou seja, empresas e pessoas que queiram entrar em contato com vocês, vocês têm o site, que é o www.maxilabra.com.br e tem também os telefones que a gente vai deixar aqui no vídeo para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Seria ótimo, e além do que, nós desenvolvemos os programas de dependência química e enfrentamento, de prevenção, nas empresas. Desde a elaboração de uma política, ou acompanhamento desse programa como um todo, mais na capacitação da equipe que vai gerenciar esse programa, dos gestores, e a sensibilização de todos os funcionários para entender a importância desse programa nesse ambiente. Eu queria que você deixasse uma frase em relação a esse congresso de aviação agrícola que está sendo realizado aqui em Sertãozinho, a sua expectativa, e o que você acha, o quanto esse congresso colaborou para que vocês possam realizar ainda melhor e para mais gente esse trabalho que vocês valem? Esse congresso da Aero Agrícola já atende alguns clientes que temos em comum, e certamente outros que virão buscar instrumentos como esse para a melhoria dos seus programas e o desenvolvimento deles. Então, eu acho que ele, se eu pudesse usar uma frase, ou uma única palavra, eu diria que ele é um congresso sinergético. Eu acho que a gente está aqui para trocar tanto serviços quanto produtos. Está certo. Obrigado pela participação aqui no congresso. E se você tem a dúvida, você que está acompanhando aí, distante dessa camerazinha aí, está acompanhando o que a gente está falando aqui, tem alguma dúvida, entra em contrato aí com o pessoal. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e, claro, e colocar as coisas em ordem para que a sua empresa possa seguir trabalhando de forma segura. Não só você, nem seus colaboradores, mas também aqueles que recebem o seu serviço.